Olá, seja bem-vindo, eu sou a Fernanda Manhota e você está no Indúpla com Consulta. Hoje vamos falar sobre a nomeação de vice-presidente da chapa Joe Biden nos Estados Unidos. Bom, pessoal, se você já está por aqui, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, aperta esse sininho aqui embaixo, o YouTube avisa você sempre que um vídeo novo for para o ar. E, claro, não deixe de se inscrever nas nossas redes sociais, seguir a gente no Instagram, no Twitter, todas as redes aparecem para você no final do vídeo e também estão aqui na descrição, no box de informações. Se você puder apadrinhar o EDCC e nos ajudar a seguir em frente com esse projeto, nós temos duas opções, pelo Catarse, pelo PicPay, e vai nos ajudar bastante a continuar fazendo esse projeto de divulgação científica em relações internacionais aqui no Brasil. Bom, hoje o assunto é desses assuntos quentes que estão na ordem do dia. Nós estamos acompanhando as eleições nos Estados Unidos, aqui no EDCC já fizemos vários vídeos sobre o assunto, e agora, essa semana, vai acontecer a oficialização do nome do Joe Biden pela Convenção Democrata, e ele deve, então, se tornar o candidato que oficialmente vai disputar a eleição de 3 de novembro contra o Trump. Bom, a última notícia que tem a ver com a nomeação do Joe Biden veio na semana passada com a definição sobre quem será a sua vice-presidente. Já há bastante tempo, essa questão da vice-presidência tem gerado um certo ruído nos Estados Unidos por vários motivos. O primeiro deles é pelo próprio fato do Joe Biden ser mais velho, ele vai chegar à eleição já perto dos 80 anos, o que torna, sem dúvida, estratégica a escolha desse vice-presidente, levando em conta a senhoridade do candidato. O próprio Trump também tem uma idade mais avançada, então, esse aspecto pesava muito sobre o nome de um eventual vice-presidente. Em segundo lugar, havia uma grande expectativa sobre a escolha de uma mulher, já que ele próprio havia sinalizado algo nesse sentido. E, claro, por fim, também representaria um aceno do partido democrata em relação às suas bases. O Joe Biden é visto como um membro do establishment mais moderado e havia uma expectativa de como o partido ia conseguir se comunicar, se conectar e energizar outras bases que não fossem exatamente aquelas já propensas a votar no Biden. Então, na última semana, saiu definitivamente o nome daquela que vai compor a candidatura chapa junto com o Joe Biden, a Kamala Harris, né? Kamala Harris, que é um nome importante da política norte-americana dessa nova geração. Bom, e esse vídeo, então, é para explicar um pouquinho o que significa, quem é, e deixar todos vocês a par desse movimento, que é um movimento muito importante dessas eleições em 2020. Bom, a Kamala Harris, ela é considerada uma jovem política, ela tem 55 anos, ela é filha de um pai jamaicano e de uma mãe indiana, então, uma família aí que representa muito essa diversidade dos Estados Unidos. Ela graduou-se originalmente em economia e ciência política, estudou em Washington, depois chegou a fazer doutorado, doutorado em direito, e seguiu uma carreira bastante ligada a esse campo justamente jurídico, né? Ela foi por um bom tempo promotora, depois se tornou procuradora-geral, né? No estado da Califórnia, inclusive de onde hoje ela é senadora. Então, a Kamala Harris é atualmente senadora pelo estado da Califórnia. Ela chegou a disputar a nomeação nas primárias democratas, ela era uma daquelas diversas pré-candidatas, que inclusive disputavam a nomeação contra o Joe Biden, né? Mas em um determinado momento do processo eleitoral, ela percebeu, então, que faltaria recursos para a campanha, que a campanha não seria bem sucedida, os resultados estavam sendo aquém do desejado nas primárias, e ela, então, retirou a candidatura, abandonou o pleito e agora foi reacomodada como a vice-presidente da candidatura Biden. É muito importante, pessoal, ter em vista o que isso significa do ponto de vista da estratégia do Partido Democrata. Basicamente, existem aí vários elementos que nós poderíamos destacar, mas o primeiro deles tem a ver com a importância que as questões raciais ganharam ao longo desse período no pleito. É claro que esse tema sempre foi um tema central, um tema central na história dos Estados Unidos, estruturalmente falando, em termos até da eleição do Obama, isso reapareceu. Quando a gente pensa do ponto de vista das dificuldades da eleição da própria Hillary em 2016, sabemos que o voto negro, por exemplo, foi um dos fatores mais sensíveis naquela época, mas, sem dúvida, esse ano, com as manifestações, aquele episódio muito triste relacionado ao caso de George Floyd, esse assunto ficou, sem dúvida, na ordem do dia, na pauta, assumiu uma importância muito grande nas eleições. E a escolha da Kamala Harris, de certa maneira, responde a um certo chamado que vinha justamente das ruas. A Kamala Harris é, no caso, a primeira mulher negra a compor uma chapa presidencial e a terceira mulher, em geral, pensando em questões de gênero, a concorrer como vice-presidente dos Estados Unidos. Então, é uma marca histórica do ponto de vista das minorias, tanto enquanto mulher como enquanto mulher negra. De uma forma geral, como é que a gente avalia esse movimento do Partido Democrata? Em primeiro lugar, sem dúvida, é um aceno para esses grupos. Então, a ideia é que, ao apostar na Kamala Harris, de alguma maneira, o partido tenta se engajar, se aproximar do voto negro, do voto latino, das mulheres e dos jovens. Inclusive, esses grupos, negros, latinos, mulheres e jovens, foram grupos que decepcionaram em termos de desempenho na época da Hillary em 2016, e que agora vão tentar ser mobilizados por meio dessa dobradinha Biden-Harris. E também, de certa forma, é um aceno do Partido Democrata num rumo mais progressista. Como eu já havia dito, o Joe Biden é usualmente entendido como representante da ala moderada, e muita gente entende que, sobretudo o eleitorado mais jovem, ele estava carente de um representante nessas eleições, na medida em que o Bernie Sanders, o senador Sanders, abandonou a corrida, e ele sempre capitaneou com muita energia, esses grupos mais jovens e mais progressistas. A Kamala Harris, de certa maneira, ela dialoga com esses grupos. Então, ela tem um histórico recente ligado aos temas mais progressistas, defendendo o aumento do salário mínimo, os direitos dos imigrantes, dos refugiados, em relação à pauta do aborto, também uma visão mais progressista. Ela tem sido uma crítica ferrenha, desde 2016, do governo Trump. Inclusive, tem sido muito dura em relação ao trato que ele deu, no caso das manifestações, também da governança feita em relação à Covid. Ela tem uma pauta também relacionada à legislação que versa sobre maconha, enfim, substâncias controladas. Então, eu diria que, de um lado, tem uma preocupação em dialogar com esses votos negros, latinos, de mulheres e jovens, e, ao mesmo tempo, dar uma pitada progressista a essa base de establishment moderado que o Joe Biden representa. É importante dizer, pessoal, que, embora ela tenha sido recebida com muito entusiasmo, justamente por essa possibilidade que ela traz de dinamizar a campanha de 2020, ela, como todo político, tem as suas polêmicas e controvérsias. Existem duas polêmicas que são as mais importantes quando o assunto é Kamala Harris. O primeiro é justamente ligado ao passado dela no campo jurídico, atuando com temas de segurança. Ela foi, durante um período, muito criticada pela sua relação com as forças policiais. Ela se viu, muitas vezes, envolvida em acusações, em polêmicas relacionadas a ter sido condescendente, com determinados abusos policiais. Enfim, levando em conta que essas questões, elas são sempre tratadas como algo que vem de um racismo estrutural, ela que já esteve em posições que, enfim, poderiam lidar com isso, vai ser cobrada, sem dúvida, a esse respeito. E, além dessa polêmica ligada a essa relação do passado com as forças policiais, também tem uma série de questões ligadas a mudanças recentes de discurso. Então, há uma clara percepção de que ela tentou girar mais à esquerda para, quem sabe, abocanhar alguns votos nas primárias do próprio Bernie Sanders e, com isso, ela acabou ficando um pouco inconsistente em alguns momentos. Então, ela chegou a falar que era a favor da educação gratuita, do programa ambiental Green New Deal, também falou sobre saúde universal, mas, efetivamente, por muitas vezes, não foi vista como efetivamente engajada nesses projetos ou, efetivamente, convincente nessas matérias. A própria campanha do Trump tem apostado numa desqualificação que trata a Kamala Harris como uma radical de esquerda, enfim, né? É a narrativa que o Trump está tentando alimentar para contrapor essa chapa, agora que o nome dela foi efetivamente trazido ao público. Muita gente esperava por isso, não foi uma novidade, sobretudo depois das manifestações, ficou ainda mais claro que esse poderia ser um caminho. E agora resta aguardar, né, depois das convenções nacionais com os nomes já designados, esse processo que vai durar agora entre agosto e novembro, quando nós teremos os resultados. As pesquisas mostram uma vantagem, né, do Joe Biden e agora da Kamala Harris sobre o Trump, mas a gente já viu em 2016 como tudo isso é volátil, inclusive porque num país onde a eleição não é obrigatória, o voto não é obrigatório, a gente sabe que o comparecimento sempre é um grande dilema. Esse ano já teve um monte de polêmicas relacionadas ao voto pelo Correio, relacionado também à própria questão da Covid, como é que se vai fazer campanha, como é que se vai promover a própria eleição, enfim, vamos acompanhando tudo isso, o EDCC está seguindo aqui todos os passos da eleição americana, logo, logo vamos falar sobre o Brasil nesse jogo todo, o Brasil é um outro assunto que dá o que falar quando o tema é eleições nos Estados Unidos, então continue acompanhando a gente por aqui, veja a nossa playlist de Estados Unidos, tem um monte de coisa legal por lá, se você quer aprender sobre o sistema eleitoral americano, se você quer entender melhor o que está em jogo nessa eleição de 2020, se você quer saber mais sobre temas conjunturais, sobre as relações bilaterais, tudo que envolve a nossa relação com os norte-americanos, você vai encontrar, tanto em vídeos que já foram produzidos, como em próximos vídeos, nós inclusive recebemos várias perguntas de vocês sobre detalhes, né, do processo eleitoral, estamos organizando tudo isso para fazer um EDCC Responde especial eleições americanas, se você tem alguma dúvida, se você quer sugerir um vídeo, não esquece de usar essa nossa hashtag, EDCC Responde, como eu acabei de falar, não deixe de ativar as notificações, se inscrever no canal, seguir a gente nas redes sociais e se puder apadrinhar o EDCC no Catarse ou o PicPay vai nos ajudar bastante a seguir com esse projeto. Então é isso aí, moçada, espero que vocês tenham gostado, que estejam um pouco mais situados sobre quem é a Kamala Harris e por que todo mundo está falando dela, um beijão para vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau.